A presidência solicita que o deputado Betinho e o deputado Titus façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do Sr. Eduardo Sampaio Marques, secretário da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no Diário Legislativo em resposta ao requerimento 1.793 de 2019. Terceira parte. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Leonidio Bolsas, em que solicita seja realizada audiência pública com vistas a debater sobre as atividades de apicultura e meliponicultura para o lançamento da Frente Parlamentar Estatual de Defesa da Apicultura. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Gustavo Valadares, que requer seja encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que avalie a possibilidade de formalização de cooperação técnica entre a Assembleia, a Embrapa e o Grupo Aro. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indagos, deputados, desejam fazer outra palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.